O pessoal não percebe mais a Itália dentro das iniciações ocultas, é muito importante também, né? Tem muitas iniciações que acontecem lá. Teve um papo, João Paulo I, ele avisou, falou assim que eu assumi o meu cargo, eu vou fazer uma investigação porque eu acho que tem filtração maçônica aqui dentro. Ele morreu em um mês. Morreu, não foi feito necrópsia, nada. Simplesmente embalsamaram ele e acabou. Não, e tem um livro, acho que saiu agora no Brasil, como o último papa, acho que em inglês é diferente, é o Windswept House, que era de um jesuítas chamado Malachi Martin, que ele escreveu um tijolão, que é um livrão de ficção, porque ele falou que certas coisas só dá para falar por ficção. Ah, sim. É tipo o C.S. Lewis, né? É, tem umas tabelas que você consegue saber o nome de todos os personagens com os nomes reais. Nesse livro, os caras fizeram as tabelinhas de equivalência. Nesse livro, a história é que eles fizeram um ritual no Vaticano e, nos Estados Unidos, ao mesmo tempo, consagrando o Vaticano à Lúcia. E ele passou a ser o rei. Colocaram um trono, ele materializou lá. Você vê que umas coisas são interligadas? Vamos aproveitar para montar mais ainda. Jesus, ele chora por Jerusalém, porque o templo é para ser uma casa de adoração e virou um covil de ladrões. Então, é a primeira vez que você vê Jesus destemperado nas Escrituras Sagradas. Ele está muito bravo. Depois ele chora, ele fala, não vai ficar pedra sobre pedra, porque para Deus já é. Ninguém entendeu nada. Não tem tempo. É atemporal. Já é, já aconteceu. Em três dias eu vou reconstruir o tempo. Isso, eles não entenderam, não entenderam, né? Aí, o que acontece? Teve toda aquela coisa, sítio de Jerusalém, saquearam os tesouros, né? E Nero queria fazer um palácio para ele, depois fez o Coliseu. E parte do saque dos tesouros do tempo, financiou a construção do Coliseu. Coliseu, que era o pão em circo romano. Entretenimento, entretenha o povo. Distração, né? Está cheio de distração. É igual o estádio de futebol de hoje, né? Para distrair a galera. O cara vive em função. É, você vê a notícia, o Jornal Nacional, ele fala, ah, sei lá, uma coisa, uma notícia importante, alguém importante morreu, por exemplo, né? Sim. É, uma morte estranha. Aí volta, ah, e carnaval? Vamos falar do carnaval agora. Vô, beleza. Já dá uma distraída ali, né? Já dá uma distraída. Teve coisas que aconteceram no Brasil, né? Que a economia se previu também. Eles cantam a bola. Eles conhecem a agenda. Tem uma agendinha ali. Tem uma agendinha ali. Certeiro. É, não é 100% que ela funciona, mas tem uma taxa de acerto razoável. Os 80% eles conseguem acertar. Dizem que até o 11 de setembro, no plano de engenharia norte-americana social ali, era para o povo ter reagido de forma mais intensa. Isso. A agenda, ela se atrasou um pouco. Era para ter acelerado mais. Não sei se você já ouviu isso. Mas está cantando a bola já. Você pegar o filme do Terminador do Futuro, tem uma cena. Ah, é. Mostra lá. A data. É caution. Isso, é isso. Cuidado. Já viu isso, Avili? Não. É na hora que o garotinho está com a moto assim. É, isso acha na internet. É só procurar lá. É o Terminador 2. O que você acha? Que é a cena que ele está com a moto fugindo do cara do mal. Aí o Schwarzenegger vem com a Harley Davidson, bota ele na moto. E aparece que é ali a data exata. Está escrito assim, tipo num túnelzinho. Caution 9-1. Aí o caminhão do cara bate e explode tudo. Aí o que acontece? O dono das torres fez o seguro delas meses antes. No dia que aconteceu, ele não foi trabalhar. É. Por acaso, né? Por acaso. Tem uma galera que não foi trabalhar, né? Que recebeu uma ligação. Melhor hoje não. É, hoje. Manda um atestadinho, né? E aconteceu em que momento? Na mudança, na virada do século. Sim. Na virada do século. Então eles precisavam... E esse número também, 9-1-1, também tem uma simbologia forte. Tem, tem. Mas eles precisavam de uma energia vital muito grande para abrir um portal naquela região ali. E você vê que no... Aí é para quem gosta do Senhor dos Anéis, né? Ali eram as torres gêmeas, né? E no Senhor dos Anéis, o segundo livro da trilogia é As Duas Torres, né? Olha lá. É, eu lembro do lancei. Olha só. É isso mesmo. É isso mesmo. Viu? Esse filme é antigão. E aí o caminhão bate e explode tudo. É. É. Mano. E agora... Eu acho que daqui a um tempo a galera vai pegar todos os filmes que foram feitos e vir vários sinais e juntar e contar a história. Tá dando um alerta, né? Atenção. Tá dando um alerta, é. E você vê no Matrix também, no primeiro, quando mostra a identidade do... do Keanu Reeves, do Neo, tá escrito data de validade 11 de setembro de 2021. Sério? É. Interessante, né? Porra. É, você não tinha reparado. Então, assim... Eu acho que o filme foi lançado em 99 ou 2000. Essa conta, né? Que eu coloquei aqui rapidamente, muito por cima, né? Em 2027... Dá um parâmetro. A faixa temporal, não foi só eu que fiz, né? Eu tenho um aluno meu, né? O pai dele já é falecido, escreveu um livro e falou, olha, meu pai escreveu esse livro 10 anos atrás, né? E olha só, a mesma faixa, linha temporal, mesmo período temporal de tempo. Sabe um cara que fez isso também? Ele fez uma outra conta, né? Ele foi por outro caminho. Tem um americano chamado Thomas Horne, que ele faleceu esse ano. Cadê, cadê? Ele é 11 de setembro de 2001, ali, ó. Nossa, cara. 11 de setembro de 2001. Esse Thomas Horne, ele escreveu vários livros, ele falou sobre 2012, falou sobre 2016 e depois sobre 2025. Ele mexeu tanto com a sociedade secreta lá, que os caras incendiaram a casa dele, arrancaram os dedos dele, foi uma maluquice. Ele faleceu. Ele fez um livro dizendo que em 2016 o Trump ia vencer e ele puxou profecias antiguas lá da Eneida, dos romanos, mostrando que aquilo ali seria o início do aparecimento do anticristo. E só para a pessoa entender quem é o oitavo rei, teve o tratado latrão, então o Vaticano passa a ser considerado, virou um país, ganha independência e muita gente faz a conta errada, conta com o Papa Pio XI, que estava em vigor quando o tratado foi assinado. Entendi. Aí a conta fica ruim. Ele não bate, porque ele tem que vir da mesma linhagem, traduzida, mesma linhagem, né? Então ele tem que passar pelo conclave. Então ele já estava em vigor, ele não conta. Então o atual Papa, que já está meio runzinho, está quase no céu, né? Seria o sétimo. Ele é o sétimo. Então o próximo que vem, provavelmente vai ser o oitavo rei que corrobora o Apocalipse 17, que vai dar apoio para o anticristo. Entendi. E esse padre, o Malacai Martin, que fez essas denúncias meio criptografadas, né? Inclusive ele até escreveu um livro que polemizou muito, que é Os Jesuítas e a Traição da Igreja Católica Romana, ele sendo jesuíta. Ele era assessor de um cardeal muito importante no Conselho Vaticano II, o cardeal Augustin Beer. E aí o que aconteceu? Ele, depois que ele viu esses bastidores aí, que ele falou do ritual satânico e tal, ele pediu liberação dos votos lá de jesuíta. E ele era irlandês, morava em Roma, foi morar nos Estados Unidos, acho que na Carolina do Norte. Aí começou a receber umas ameaças lá. do nada, falaram que ele caiu das escadas e morreu no prédio dele. Aí o padre, que era amigo dele da igreja que ele frequentava, denunciou, falou, não, ele não caiu, mataram ele. Aí esse padre mataram ele a tiro no meio da missa lá dentro da igreja. É, uma coisa eu posso falar, porque é notícia também, tá? Público, qualquer um digitar, você não vai saber os detalhes, porque não tem os detalhes, mas tem o fato registrado, no geral. Em 2022, eles estavam tabulando como é que seria os critérios de restrições do que você fala, o que você não fala em 2023 em redes sociais. Que dia que eles escolheram para fazer isso? Dia 15 de novembro de 2022, feriado, Proclamação da República, cai numa terça-feira, o brasileiro está viajando, está pensando já no Natal, está pensando no Réveillon e tal. Aí uma galera do Brasil, poderosíssimos, né, quem fez a abertura foi uma pessoa muito importante aí, e se encontrar no Hotel de Luxo em Nova Iorque, toda a galera do TSE, TCU, do Supremo Tribunal Federal, 260 empresários, que ninguém sabe quem são, né, se reuniram para discutir como é que seria, como é que eles iam tabular isso para 2023. E isso está registrado, você encontra a notícia. E quem estava presente era o Klaus, estava lá, estava presente na reunião. Klaus Schwab, ele parece meio Darth Vader, assim, né, um cara que é um vilão clássico do 007, né. Ele se proclama, ele mesmo fala, eu sou o Papa da Nova Ordem Mundial, o cara é muito cara de pau, né. É muito explícito, né. Muito explícito. E ele fala com uma arrogância, assim, né, daqui no futuro você vai engolir uma pílula e aí a gente vai saber tudo o que está acontecendo dentro do seu corpo. Ele fala, meu Deus, ele fala isso com a normalidade, né. É. A ideia do Klaus Schwab parece bom, né, para a turma ter uma ganhada dormindo, só que assim... Você não vai ter nada, mas vai ser feliz, né. É, vai ser feliz, alguma coisa estranha, só que você não tem nenhuma medida de controle para eliminar os gases poluentes. Eles vão continuar poluindo, quer dizer, continuar aquecendo. Exato. Alguma coisa está errada aí. Vai ter uma elite que vai ter um salvo conduto para poluir o quanto quiser, né. É, exato. Então, por isso, tem bancas pelo planeta aí espalhados que eles pretendem, essa elite construiu para ficarem abrigados neles e aí quando a igreja é arrebatada, aí quando houver guerra ou alguma coisa assim, aí eles saem e herdam a terra. Eles acreditam nisso, né. É, ao contrário do que a Bíblia existe. Tem uma série também, chamada O Silo, né. O Silo e tem aquela que a gente falou da outra vez. Você assistiu o Silo? Não. Eu assisti o Assassinato no Fim do Mundo. Não é? É. É bem isso, cara. É isso aí. Vamos falar dessa série primeiro. É o alto escalão da tecnologia. É lá na Islândia ou alguma coisa assim. É a Islândia. Os caras construíram um bunker para se preparar para o evento. Muito interessante. Os grandes ricos, ele chama as melhores mentes, né. É, um gen. Um de cada área para reconstruir o mundo a partir de lá e com máquinas, né. Robôs que reconstruíram as cidades. Até que o negócio do robô ficou meio mal explicado que ele mostra de longe assim. Não dá para ver direito. Acho que faltou grana lá. E Silo é o mundo pós-apocalipse. Aconteceu uma guerra nuclear. E os caras construíram os Silo no meio oeste americano. 27 ou sei lá quantos. Sei lá quantos andares. 100 andares para baixo. Alto suficiente para produzir comida e tudo. E para ficar até a terra se tornar habitável. O que é 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 Obrigado.